E aí galerinha do canal, e aí pessoal, hoje é que nós estamos aqui com Leonardo Pessoal, se inscreva no canal, comenta, compartilha aí, dá aquela força pra nós É só apertar ali no nome se inscreva, depois aperta o sininho Pra toda informação do canal chegar pra você ali, hein Qualquer coisa que a gente fazer no canal, chega a informação pra vocês, beleza Hoje nós vamos aqui, estamos num areal aqui diferente, uma mineradora Areia branquinha, ó Olha pessoal, a caixa tá cheia de areia, areia fina, ó Sai tudo que vocês estão olhando aí, areia fina, ó Olha o Leonardo aí, aí Leonardo, bom? E aí galerinha, bom dia Pessoal, o vídeo vai ser diferente, hoje ele Leonardo dirigindo aí, a gente só filmando a estrada aí de chão aí Tem uns pedacinhos pura bucha aí, hein A PC tá ali carregando ali o 460 ali, ó FH Aí pessoal, a PC carregando aí, ó Areia branquinha, primeira qualidade Tá ali Tá ali Tá ali Tá ali Tá ali Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí, Carbão? Beleza? Aquele tempo foi lá em cristalina. É, o cristalina deu ruim, mas... Não chegou aí lá no São Gabriel, não? Não, eu fui lá só fazer uma manutenção. E aí, vai lá longe demais. E aí, vai lá longe demais. Tchau. Tchau, tchau.